Olá, hoje meu convidado é Rodrigo Pael. Ele é bacharel em jornalismo pela Universidade Católica do Ombusco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, trabalhou como repórter e produtor na TV Campo Grande, que é afiliada do SBT no Mato Grosso do Sul, e como apresentador dos programas de TV Suplementar e Formilvete. Além disso, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados desde 2008 e professor na Faculdade Ayanguera desde 2010. Obrigado, Pael, pela sua participação. Eu fico muito feliz desse convite, que bom que deu certo da gente conversar um pouco. Muito bom. Para começar, eu gostaria que você comentasse algo que você já comentou em sala de aula, que foi referente ao seu ingresso na área do jornalismo. Como que tudo ocorreu? Eu me formei em jornalismo em 2014, pela Católica de Mato Grosso do Sul, como você falou, e eu tinha uma atuação muito grande no movimento estudantil. E ali eu fiz muitos contatos, né? Contato com, obviamente, empresários do ramo da comunicação e também contatos políticos. E a minha primeira oportunidade profissional foi um convite para assessorar o vice-governador da época de Mato Grosso do Sul, Egon Krakek. Por causa de trabalhos na área do... na liderança estudantil, né? Dos movimentos estudantis. E também um projeto que a gente tinha, acabou não dando certo, de fazer um vídeo documentário fora do país. E a gente teve muito contato com ele, pediu apoio, ajuda para articular esse projeto. E ele acabou me conhecendo e quando eu me formei em 2004, com 21 anos, me formei e eu recebi o convite para trabalhar com ele. E aí eu entrei no jornalismo como assessor de comunicação. É, você trabalhou pelo SBT, você comentou referente ao trabalho em equipe. Hoje em dia os profissionais estão cada vez mais individualistas. O que você tem a falar para esses profissionais baseando na sua carreira? Ah, em qualquer área, o profissional que é individualista, que não sabe trabalhar em equipe, que não tem essa inteligência emocional, essa tranquilidade no trato com a pessoa, essa diplomacia, essa forma dialogada de lidar. Eu falo que a gente tem que ter uma forma dialogada e uma forma harmônica de lidar com qualquer pessoa, seja como professor, seja como repórter de uma rede de televisão, seja como assessor de imprensa. A gente tem que sempre preservar as nossas opiniões, a gente tem que acreditar naquilo que a gente vê que está correto, mas a pessoa do outro lado tem que ser amplamente respeitada. E isso cria harmonia e isso é trabalhar em equipe. É, você comentou que você não tinha pretensão de atuar frente às câmeras e nos dois canais de TV que você passou, foi exatamente o que aconteceu. Ô Luciano, eu sempre me achei feio, né? E acreditava que minha cara não ia ficar legal nas câmeras de jeito nenhum. E eu fui fazer mestrado em São Paulo, fiz o mestrado, quando eu voltei para Campo Grande, eu fiquei quatro meses desempregado. E todos os meus amigos, empregados, caminhando e tal, e eu desempregado. E aquilo dá um desespero gigantesco. E eu sou religioso também, fiz uma promessa que se eu conseguisse um emprego eu ia atravessar a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, onde eu fui batizado em Campo Grande, de joelho. E fiz a promessa e deu certo e eu fui contratado pelo SBT como produtor. Tinha uma vaga, eu me estava trabalhando, aí comecei a trabalhar como produtor. E tinha certeza que nunca ia para frente das câmeras, porque eu acreditava que minha cara não ia ficar legal lá. Só que uma semana depois faltou um repórter, aí me colocaram para cobrir política e desde então não voltei mais para a produção. Aí seis meses depois, vendo que minha cara fica razoável ali na câmera, que não é beleza que conta, senão não teria tido oportunidade, mas sim a informação e o conjunto. Seis meses depois fiz um teste para o Sistema Brasileiro do Agronegócio, que tem como canais o Canal do Boi, o Agrocanal, o Novo Canal, dentre outros, uma rede muito grande, uma empresa muito grande. Fiz teste, passei como apresentador e aí apresentei dois programas até ser convidado para vir para Brasília para assessorar um parlamentar. Agora eu vou tocar num assunto delicado referente à educação no país. No último teste, na última prova do Enem, que foi aplicado recentemente, muitos alunos confundiram a temática da redação. Isso não vem de hoje. Você, com todo o seu conhecimento, as atividades que você tem desenvolvido, que você tem desempenhado, o que você acredita que está faltando para a educação? Porque nesse tema, referente a Libras, que era para ter cuidado com pessoas com necessidades especiais, alguns candidatos chegaram a comentar sobre astrologia, para você ver esse detalhe. O que está faltando na educação no Brasil? Eu acho, Luciano, eu acredito que está faltando leitura. Esses tempos eu trouxe para uma instituição onde eu dou aula, uma profissional publicitária de uma grande agência do país e ela fez uma belíssima apresentação, uma palestra. E aí, no final, os alunos perguntaram qual que é a grande dica que você dá para nós, para os alunos que estão se formando. Ela falou leiam. Leiam e saibam escrever. Se você pegar, por exemplo, na área do direito, o número de bachareis que passam na prova da OAB é baixíssimo. É cerca de 10%, 10%, 15%, 20% que passam. 80% são reprovados na prova da OAB. Se você for a fundo e tentar entender o que acontece, é erro de português. Erro de português, erro de interpretação, como ocorreu no Enem. Ou seja, leitura. Por isso que eu bato, eu em sala de aula, eu bato nessa tecla. Leiam, leiam bastante. Leiam a todo momento. Ah, professor, mas eu não tenho tempo de ler. Aí eu falo, quer disputar comigo? Você conta o seu dia e eu conto o meu dia. E aí a gente vê quem não tem tempo. E aí você fala quantos livros você leu e eu falo quantos livros eu li. Então, tem como. Está no metrô, 30 minutos, dá para ler. Está no ônibus, uma hora, dá para ler alguma coisa. Então, eu acredito que a leitura, eu sou fã, eu sou um leitor voraz e eu acredito que é isso que falta. As pessoas têm que ler e ler bastante. É. Agora, um assunto que também é muito abrangente para a gente, enfim, não se estender muito. Só uma rápida análise da nossa política, sem citar, enfim, esquerda ou direita, como você vê as eleições para o próximo ano? No caso, no páreo, nas pesquisas divulgadas pelo Ibope. Por enquanto, em primeiro lugar, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro. Terceira, Marina Silva. Como que você está imaginando que esse caminho vai se desenhar agora em 2018? Você mexe com um político há mais de três anos, então está no olho do furacão. Trabalhando na Câmara dos Deputados. Primeiro, em termos de marketing político, a gente sabe que nunca as coisas estiveram tão indefinidas como na atualidade. Existia um tempo, na década de 80, década de 90, que até os marqueteiros, os profissionais de comunicação vendiam modelinho para todos os estados. Era o mesmo modelinho que ia dar certo que elegeu as pessoas. Então, era modelinho em São Paulo, modelinho no Rio, modelinho em Mato Grosso do Sul. Todo mundo conseguia aquilo que ia dar certo. Hoje, não dá para trabalhar assim. Depois das manifestações de 2013, a população entrou na política, entrou bem ou entrou mal, entrou, começou a se interessar e isso fez com que o cenário ficasse turvo, nebuloso e difícil de identificar o que iria acontecer a curto, médio e longo prazo. E uma pesquisa um ano antes da eleição não significa nada. Se você pegar a pesquisa um ano antes da eleição de 2002, você vai ver que a pessoa que liderava a pesquisa era a Rosiane Sarney. Ela liderava as pesquisas. No final, ela nem foi candidata. Então, um ano antes das eleições não significava nada, como continua não significando. E, por causa dessas questões todas, da forma com que a população está mobilizada, se mobilizou e agora desmobilizou, como é que partes de grupos ideológicos, tanto de esquerda como de direita, mostraram as suas caras, estavam um pouco escondidas em outras candidaturas aglomeradas, hoje não. Também tem uma repulsa muito grande pela política. As pessoas estão detestando ainda mais política. Aquele político que se diz não político utiliza uma propaganda de marketing que é palatável a um determinado público. Então, o cenário é bastante incerto, apontando para novidades. Eu acredito que a novidade, quem se mostrar como novidade é capaz que tenha sucesso em 2018. Muito bom. Para fechar a nossa entrevista, desde 2013, o Brasil entrou numa crise econômica e a área do jornalismo foi uma das mais afetadas. Aqui em Brasília mesmo, muitas pessoas têm comentado isso nas redes sociais, têm desabafado, enfim, diretamente com amigos e familiares. O que você fala hoje para o jovem que quer trabalhar com comunicação social, seja na publicidade, com marketing ou com jornalismo? Qual o segredo para enfrentar esses tempos tão difíceis? Estamos vivendo um período paradigmático para a área da comunicação. Os veículos tradicionais estão desidratando. Grandes jornais, grandes redes de televisão e rádio estão efetivamente diminuindo, estão demitindo profissionais. Em contrapartida, o profissional que está se reciclando, que está buscando essa área das redes sociais, mídias sociais, está encontrando um nicho de mercado. Então, o que a gente percebe que para o futuro, o profissional da área de comunicação vai ter que estar atento a essas áreas da internet, nas redes sociais, sociais, entender como é que funciona a dinâmica, o texto, o público, entender que as plataformas colaborativas, por exemplo, um exemplo, fulano tem um grupo, uma página no Facebook que reúne pais de primeira viagem. Estou chutando aqui, pais de primeira viagem. E aí os pais começam a trocar informações ali naquela página. E começam, de repente, a anunciar produtos. O seu bebê cresceu e aí tem um berço que está sobrando e pode ser vendido. E você começa a colocar informações ali, pesquisando você como jornalista ou como publicitário, informações ali. Sua página começa a ser patrocinada. Então, eu acredito que é dessa forma com que as coisas vão se rearranjar para o futuro. São plataformas colaborativas, retroalimentadas. Por exemplo, você está nessa página no Facebook, você alimenta, você tem uma informação, você coloca ali também. Então, é colaborativo, é retroalimentação e vai chamando gente e assim estão aparecendo novos nichos profissionais. O que eu percebo é que está faltando, na verdade, a correta capacitação profissional. Não dá para falar num país de 13 milhões de desempregados que não está faltando emprego, está faltando em todas as áreas. Mas por vezes me perguntam assim, professor, eu queria fazer essa especialização, mas não sei se eu faço aquela. E aí eu pergunto, você já fala inglês? Não. Que tal seria fazer um curso de inglês? Então, tem que identificar exatamente qual que é a capacitação correta. Às vezes a pessoa, o sonho dela é vir dar aula, por exemplo, e está fazendo isso. Isso já aconteceu, já vi isso. O sonho da pessoa é voltar para a universidade e dar aula. E ela está fazendo uma especialização em gestão de eventos. Então, está errado. Ela tem que buscar uma pós-graduação em estricto senso, mestrado, doutorado, que daí vai prepará-la para dar aula, esse tipo de coisa. Ou a pessoa vai para o mestrado querendo trabalhar com marketing político. Não. Vai fazer uma especialização em marketing político. Então, a correta capacitação, compreender o momento dessa capacitação, também é fundamental para a empregabilidade no futuro. Obrigado pela sua participação, Pael. Obrigado, Luciano. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Aproveite o seu dia. Aproveite o seu dia.